O livro de Mórmon O livro de Mórmon, basta ligar para este número. Eu procurava algo comovente e inspirador e achei. Conta mais. Sinto muita paz quando leio. Sinto-me mais atenciosa com os outros e de bem com a vida. O livro mudou a minha vida. Ligue para este telefone para receber seu exemplar gratuito do livro de Mórmon. Um presente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E me diga se gostou. Tá bom. Você vai contar. Obrigada.